E aí gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no dia de hoje. Hoje a gente tem aí vários airdrops para fazer no vídeo. Então acompanhe e assista o vídeo até o final porque tem vários detalhes importantes para você poder fazer corretamente e realmente receber o seu airdrop, beleza? Se não está inscrito no canal, se inscreve aí rapidinho, assina as notificações para todos porque aí todo vídeo que eu subir o YouTube te avisa que a gente já está no ar, beleza? Então vamos lá. Temos aqui esse NFT na rede Wox, que é uma plataforma de jogos que vai ser lançada recentemente. São 2.500 disponíveis de cada um e você pode ganhar um desses preenchendo o formulário aqui, ok? Você clica aí no formulário, vai abrir aqui e é simples. Você coloca o seu e-mail e a sua bilheteira Wox. Então você tem que ter a sua bilheteira Wox para poder ganhar esse NFT. Se não tiver, vou deixar o link na descrição, você cria a sua bilheteira Wox aí, ok? Vou fazer login na minha bilheteira Wox aqui, ok? Já tenho aqui e já posso copiar o meu endereço aqui, ok? OJ3PC.1. Essa é a minha carteira da rede Wox. Diz aí que aceita e envia o seu formulário aí. E poderá ser um dos ganhadores dos 3 NFTs. Não sei em quanto tempo eles vão pagar. Eles têm informações mais aqui na página sobre o jogo. Sobre o jogo. Parece ser bem interessante aqui, ó. Do que eles vão oferecer. Parece que vai ter combates entre duas pessoas. Parece que será bem legal aí esse jogo. Eles estão agora terminando a primeira fase. Onde ele tem aqui, ó. Airdrop gratuito. Venda de Pax. Pax fundador. Se cria o token MYSP. Tá surgindo muito jogo aí. Alguns vão continuar deslanchando. De outros vão ser comidos aí. Engolidos com o tempo. Beleza? Então, airdrop feito. Passamos para o próximo aí. Aí, lembrando que saiu agora aí no canal um vídeo aula para os membros que estão... São membros do nosso canal. A gente tem aulas e agora em agosto voltamos aí. A aula de hoje foi ferramenta importante que deve ser utilizada por todo iniciante no mercado de criptomoedas. E que os antigos utilizam todos os dias. Então, se você ainda não é membro do canal, clica no botão membro, vê a sua opção e não perca. Aula gratuita para todos os que são membros do canal. Beleza? CoinMarketCap diamantes. Gente, eu já trouxe isso para vocês. Que vocês devem fazer a conta no CoinMarketCap e seguir clamando os seus diamantes aqui. Infelizmente, eu termino que também não faço diariamente. Só tenho R$290, mas ele já começou a liberar as recompensas. E olha só. Esse NFT na rede da Engin, que é a rede da Ethereum, já foi vendido. Acabou. Já não tem mais. E eram 100 diamantes apenas. Ou seja, todos puderam. Que tinha 100 diamantes até o limite aqui ganhou. Eu, infelizmente, não consegui. Eles estão com esse aqui, ó, que 1.500 diamantes vão dar para 1.000 pessoas uma Ki da Mobox. Que vale quase 30 dólares aí uma Ki para você ganhar um NFT da Mobox. Que pode ser até um raro ou um legendário que você vai ganhar 2, 3, 4 mil dólares. Então, continue clamando aí o seu diamante todos os dias para que você possa trocar pelos diamantes, pelas, como é que eu digo, pelas recompensas que eles estão passando aí para vocês. Beleza? Agora temos aqui o airdrop da Victorum Airdrop. Ele já tem o contrato aqui. Já dizem o supply de 10 bilhões de moedas. Ele tem o contrato aqui, ó. Você pode verificar lá na BSC Scan. As exchanges, ele já está na Finebox e na Banksex. E pode vir aqui na BSC Scan. Então, vamos fazer esse airdrop deles para a gente ganhar. Diz que começou dia 31 de julho, termina dia 15 de agosto e a distribuição será dia 20 de agosto para 5.000 participantes. Ganharão 60 VCC, equivalente a 8 dólares aí, ok? Então, vamos lá. Primeiro, seguir o Telegram deles. Entramos aqui no Telegram deles. Depois, vamos do Finebox aqui. Vamos entrar no grupo deles aqui, ok? Temos que sair de mais algum grupo para poder entrar nesse grupo aqui, ok? Eles querem meu username do Telegram. aqui vamos seguir Twitter, da Vitorum e da Finexbox. É uma plataforma P2P, ok? Ele quer também o nosso username do Twitter. Facebook da Vitorum, ok? Vamos entrar no grupo. E eles pedem o nosso perfil. Vou tentar entrar no grupo por aqui. Beleza, já permitiu. Não, não permitiu entrar. Ok, está dando esse erro aqui no meu próprio Facebook. Vou pegar o meu perfil e vou colocar aqui, ok? Meu endereço de e-mail, o meu endereço da BSC, aqui. E eles pedem para que a gente digite esse código como prova de que não somos um robô. Daí é só enviar... Ah, faltou o meu link do... Aí eu coloquei errado aqui. Coloquei errado aqui. Aqui é meu link. Eles querem que vão a esse canal de YouTube dessa Vitorum. Ok, vamos entrar aqui no canal. Clicamos aqui. E coloco o meu URL. O meu URL do YouTube aqui, ok? Pronto, agora eu posso enviar o formulário. E já voltei. Faltou alguma coisa? Ah, ele já tinha mudado o código. Ah, meu Deus do céu. 4L5P. Ok. Agora envio. Beleza. Airdrop sendo participado. Esperar aí que eles efetuem o pagamento na data que eles marcaram aí. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.